Vem, 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 vem... Deixa-me estar, turma! Preocupa com uma bolagem, depois eu estou ocupado. Eu já ouvi... Mas preocupa, estou bem! Estou! Daqui é a voz. É da casa do senhor Leitão. Há algum chamado Leitão? Não, senhor. Então desculpe. Enganei-me na possílga. Está bem? Não sei. Quem era? Acho que era um engano. Um bocado baralhado. Leitão? Não há mesmo que ganhe um chamado Leitão. Estou ocupados. Abra a porta, car... Obrigado, senhor, obriga... Filha da p***. Long? Sim, sim. Sala? Sim, cara. Comprar? Sim, sim, sim. Dinheiro? Sim, sim. Não faz sentido. Eu acho que me enganei na casa. Quem é que é você, irmão gordocinho? Sou o Helio. Não, não sou eu. Mas qual é Helio? Ah pá, aquele imaginário. Imaginário. Estão a ver que eles andam a pôr coisas na nossa comida? Imaginário. Já estamos a imaginar coisas. Eles fizeram exatamente o mesmo com a irmã Lúcia e os irmãos dela. Isto é tudo a fingir. Não existe. Isto está aqui. Não existe. Isto é de fruto da nossa... Não existe. Não! Não existe. Não existe. Isso, são gritos de dor imaginário, são. Não existe. Isto é de travesca. Não fala com a voz. Não vai falar com a voz não. Está a ouvir o Adão. É o bispo. O bispo Acheco está lá. Resolve-se aí. Ah, imagina... Imagina... É... É... Imagina... É... Imagina... É... É lá se agora gostas. Vamos. É imaginário. É imaginário. Agora vamos lhe bater porque é imaginário. É uma piada. É imaginário. Olha... Vamos, vamos à piscina. Sim, sim. Não vale a pena comprar. Comprar, sim, sim. Uma coisa que não vai funcionar. Funcionar, não, não. Sim, sim. Obrigado, senhor. Sim, sim.